Bom, vamos lá anotar os ingredientes dessa receita deliciosa de brigadeirão de maracujá. É muito saborosa, então não perca, anota aí os ingredientes. Você vai precisar de 250 gramas de chocolate branco picado, uma chica de chá de leite, uma lata de leite condensado, quatro ovos, uma embalagem de refresco em pó sabor maracujá, e para decorar você vai precisar de 50 gramas de raspas de chocolate branco. Então são poucos ingredientes para uma receita deliciosa e simples, fácil de preparar e mais. Então aqui vamos colocar o liquidificador, vamos colocar quatro ovos. Eu vou começar, melhor, vou começar com o chocolate. A gente tem o chocolate aqui em pedaços. Eu vou colocar no micro-ondas por dois minutos. Aí durante um minuto você vai tirar, vai dar uma mexida e vai colocar mais um minuto, certo? Vamos colocar aqui. Chocolate. Dois minutos, ok? Vamos colocar agora. Coloquei quatro ovos, uma chica de chá de leite, e uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. E aqui um pacotinho de suco de maracujá. Pode usar o sabor tangue, que é muito saboroso. E aqui eu tenho o chocolate, só para decorar chocolate já ralado. E agora eu vou bater por mais ou menos um minuto, até ficar bem cremoso. Bom, aqui já está no ponto. Eu tirei o chocolate, dei uma mexida nele, está vendo? Já derreteu bem. Agora vamos acrescentar o chocolate também aqui a esse creme. É muito simples, é fácil demais de preparar isso aqui. A diferença de um pudim aqui é que a gente está colocando o chocolate e também suco de maracujá. Vamos bater mais um pouco, só para misturar o chocolate. Já está pronto. Aí você vai precisar de uma forma para bolo ou pudim, como esta. Você vai untar com bastante manteiga e açúcar, certo? Você não vai colocar outro ingrediente aqui, somente o açúcar, certo? Então vamos colocar agora em uma forma e vamos levar ao forno em temperatura média por 40 minutos. Mas só que antes a gente tem que cobrir isso aqui com papel alumínio, certo? Vamos colocar um papel alumínio. Leva ao forno por 40 minutos. Após passar os 40 minutos, você vai tirar esse papel alumínio e deixar por mais 10 minutos até dourar um pouquinho, certo? Vai estar pronto, você enfia um palitinho, saiu ali, vai estar pronto. Então vou levar ao forno agora, então. E essa receita está pronta aqui, coloquei o chocolate branco por cima. Se você perdeu algum passo dessa receita, você pode pegar no www.portalcorreio.com.br Barra Sabor da Terra, vai ter tudo lá explicadinho, a receita passo a passo e o vídeo também. Então para vocês, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.